E aí pessoal, tudo bem? Caio Nara trazendo mais um vídeo canal. E galera, já vou pedir pra você deixar seu like aqui nesse vídeo. E se você é novo no meu canal, mano, já se inscrever. E eu tenho certeza que você vai curtir meu conteúdo. A gente tá quase a um milhão de inscritos, né? Então ajuda a gente aí pra gente chegar nessa marca de um milhão. Nossa, vai ser muito show. Mas galera, é o seguinte, eu tô no Brasil, né? Eu tô no Brasil faz mais ou menos uns 4, 5 dias. Eu primeiramente fui pra minha cidade, que é Manaus. Inclusive fiz até um encontro de inscritos lá. Nossa, foi show demais, mano. Então vou mandar o editor colocar aí rapidinho pra vocês verem como é que foi esse encontro de inscritos. E eu já volto com vocês, confere aí. Galera já tá toda reunida aqui. A gente vai jogar um futebol agora. E bom, galera, vocês viram aí como é que foi o encontro? Mano, show demais. Galera de Manaus, muito, muito obrigado por vocês terem comparecido lá. Foi uma tarde muito top que a gente teve aí. E toda vez que eu for pra Manaus, eu vou fazer um encontro de inscritos pra gente se sentir mais próximo aí de vocês, beleza? E galera, é claro que eu não vou deixar de fazer aqui em São Paulo. Agora eu tô em São Paulo, pra quem não sabe, né? Quem tá me acompanhando no Instagram, que tá passando aqui embaixo, já sabe que eu tô em São Paulo, né? Mas se você não me acompanha, você não tá por dentro. E eu vou fazer sim um encontro de inscritos hoje aqui em São Paulo, no Parque Ibirapuera. Mas mano, antes eu tenho que fazer uma parada, né? Que muita gente tá me pedindo lá no Instagram que é sobre o meu carro aqui no Brasil, né? Vocês sabem que eu tinha um carro lá na minha cidade de Manaus, que era um Jaguar. Mas eu tive que vender esse Jaguar, mano. Porque o carro ficava mais tempo parado do que andando, né? Eu só andava nele quando vinha dos Estados Unidos. E ele até chegou a dar alguns problemas. Então eu tive que vender ele. Mas a galera tá tipo mandando muita mensagem falando Caio, pega um carro novo no Brasil, pega um carro novo no Brasil. E eu decidi fazer isso hoje. Então o que acontece? Tem uma concessionária aqui de carros muito top aqui em São Paulo. A gente vai lá daqui a pouco. Eu vou tentar dar uma escolhida em um carro. Não sei os carros que ele tem. E eu vou escolher, vou ver. Será que... Será que a gente consegue até dar uma volta, mano? Acho que sim, né? Vamos tentar então dar até uma volta. Não sei se sim. Vai ser bom que eu filme já pra vocês. E depois que a gente sair lá dessa concessionária de carros, a gente vai pro encontro de inscritos. O John, meu mano, o John Vlogs vai colar lá também. Vai ser muito show, velho. Eu tô ansioso porque, mano, eu vim pro Brasil resolver umas coisas pessoais minhas, mas eu também vim me encontrar com vocês, né? Ter esse contato mais perto com vocês. Porque, mano, eu moro nos Estados Unidos e lá, infelizmente, eu não tenho como ver vocês, sabe? Eu não tenho como, tipo, chegar, tirar uma foto. É muita, muita, muita pouca pessoa que eu encontro lá. E eu tenho a oportunidade aqui de se encontrar melhor com vocês, a gente tirar uma foto. Isso não tem preço, velho. Então por isso também que eu vou fazer esse encontro e vai ser show demais. Então eu vou arrumar minhas coisas aqui, já pra gente se organizar, que a gente já tá meio que atrasado, né? Como sempre, todos os meus vídeos eu tô atrasado nos meus compromissos. Mas já vamos lá. Então vamos lá, teletransporte? Vamos teletransporte? 3, 2, 1. Só quem a gente encontrou aqui, meu parceria. E aí, parceiro. Vai ser nosso motora hoje? Vou, hoje tá na minha responsa aí. Nosso motora, cadê a equipe aqui atrás? Equipe CA. Parece que tá na camisa. Cadê? Esse aqui é o segurança, esse aqui? Esse aqui é o armado. É o armado. Olha o braço, cara. Olha ele desse braço. E esse aqui, qual é? Esse aqui é só o... Esse é o miliante. Marketing digital, né? É. E galera, é o seguinte. A gente já saiu aqui em São Paulo. É muito doido, mano. Sorte, a nossa sorte que hoje é sábado, então não tem muito trânsito, né? Mas, por exemplo, ontem a gente pegou um trânsitozinho, sabe? Tipo, os horários de pico. Não tem como sair. Não tem, mano. Simplesmente você vai ficar parado muito tempo no trânsito. Enfim, a gente atende agora lá pra PDK, né? E a gente vai ver alguns carros que tem lá, mano. Eu não sei realmente, tipo, as naves que eles têm. Eu quero conferir, né? Porque lá nos Estados Unidos, toda concessionária tem carro muito top, né? Aqui eu não sei. Então vamos conferir. E quem sabe a gente não escolhe uma nave nova aqui pro Brasil. Se bem que vai ter que... Se eu pegar uma nave nova aqui em São Paulo, vou ter que mandar lá pra Manaus, né? Porque, pra quem não sabe, eu sou de lá, então é a minha cidade. Quando eu for pro Manaus aí eu vou poder dirigir. Enfim, vamos lá. Então, galera, é o seguinte. A gente acabou de chegar aqui na concessionária. Eu já tô, mano, olhando uns carros muito doidos que tem aqui, né? Eu não sei. Vamos ver. Porque, sei lá. Eu já vi que tem muita Porsche aqui. Mas eu não sei se Porsche seria uma opção legal pra gente pegar aqui no Brasil, né? Talvez uma BMW dado. Talvez alguma Mercedes conversível. Eu não sei. Então vamos chegar aqui na loja. Vamos ver quais outros carros eles têm. Quais carros mais tops. E aí eu filmo pra vocês. Pra vocês escolherem junto comigo. Ó, galera. Tem essa 911 carreira GTS aqui. Branca. Mano, essa aqui tá muito show, velho. O interior dela todo... É camoço interior, Matheus? Alcântara, né? Alcântara. Todo Alcântara, velho. Eu acho que tá com 1.800 camo rodado. 1.800, velho. Caraca. E quanto será que tá essa aqui no Brasil? Eu não tenho nem noção, velho. Não tenho nem noção. É 911, né? É. Acho que uns 600 por aí. 600 mil? Aham. Mas essa aqui tá bonita. Bom, a gente tá aqui com as duas chaves da Sport ali. Vamos ligar e ver o barulho dela. Caraca, velho. Mano, esse interior aqui, galera. Eu acho muito, muito confortável. A McLaren, ela é toda de Alcântara. Toda, toda, toda. Só não o volante. O volante é de couro. Mas o assento, toda essa parte aqui, ela é esse material. É muito top, velho. Mano, eu gosto muito dessa pegada, sabe? Dessa pegada no volante. Ó, mudou já o escape, viu? Bom, galera. O que é que vocês acharam dessa aqui? Eu não vim pra cá querendo dar uma olhada nas postes, né? Mas eu achei essa aqui muito, muito, muito top mesmo. Eu vou pra ali conversar com o cara. A gente vai perguntar a questão de preço, a questão de como é que a gente vai, pode fazer. E não sei. Vamos ver o que a gente vai decidir. Então, galera. É o seguinte. A gente acabou de sair aqui dessa concessionária que se chama PDK. Muito boa. E, mano, o que aconteceu? A gente tava negociando ali o preço da poste e tal. E ele ficou de me passar um preço aí melhor. Peguei o cartão dele, do cara. O Fernando me atendeu aí. Obrigado, Fernando, se você estiver assistindo esse vídeo. Me atendeu super bem. E, mano, vamos esperar aí, né? Se o preço que eles me passarem for um preço bom aí, talvez a gente feche. Não sei. O que a gente vai fazer? A gente vai almoçar ou vai direto lá pro encontro? Vamos almoçar, então, né? Vamos almoçar? É. Se bem que a gente acabou de tomar café, né? É. É isso que pega. Mas, enfim, galera. Daqui a pouco já vai acontecer o encontro lá. Eu tenho que até ligar pro John pra ver onde que ele tá. E a gente tomou café muito tarde, mano. Não dá nem pra almoçar agora que ninguém acha que tá com... Acho que só uma... Mano, tu foi o único que não comeu, né? Foi. Acho que só ele não comeu. Não comeu não, comeu churro. Só eu e o Gabriel. Mas, enfim, vamos ver o que a gente vai fazer aqui. Vou gravando tudo pra vocês. Hoje o dia vai ser sensacional. E, não sei, né? Quem sabe depois do encontro lá a gente vai fazer alguma coisa. O ruim é que eu queria, mano, pegar um carro aqui pra gente dar uma volta. Fazer, tipo, um... Sabe? Um carro... Uma Ferrari. Nossa. Mas, enfim, vamos ver no que vai dar isso. Fale, you up and down, girl, I won't lie. Where the fuck are you? Where you been at? I gotta live my life, I won't come back. Buildin' my stack and I'm missin' you. I just gotta fear that you just lost it. What the fuck must we do? I really gotta grind for this, so profit. My fault, my fault and my ambitions. It's my fucking tough mind. I'm trying to die, so I get the inquisition. Uh, Fox Hill when we're chillin' in the time still. Five passports when we ride wheels. Survive another wars in the king courts. So don't worry when I see you with the mayor ports. Like July 4th, fuck the world when I got you. On my fucking mind, it's time and I'm never ever gonna be without you. Damn. But, I wanna know when to take you home. Galera, eu tô aqui com o Vitinho, um dos inscritos que veio aqui no encontro de inscritos. Ele me deu o boné aqui do canal dele, ó, o Vitinho Topiceira. Então, mano, quem quiser, confere o canal dele aqui, ó, mano, muito show. Quantos anos você tem, Vitinho? Seis. Seis anos, canal no YouTube de mil inscritos já. Obrigado, tá, Vitinho? Tá bom, muito obrigado. Então, galera, vocês viram aí, mano, como foi esse encontro de inscritos aqui. Eu pude trocar uma ideia com a galera, né, conversei com os inscritos, a gente tirou foto, foi muito da hora. E, mano, eu agradeço a cada um que compareceu lá, de verdade, porque, é, como eu moro nos Estados Unidos, falei pra vocês, não é todo tempo que eu posso vir no Brasil e ter esse contato que eu tive, né. Nossa, muito, muito da hora, galera. Agradeço a cada um de coração que colou. E agora a gente vai comer alguma coisa. Eu e o John, a gente tá morrendo de fome. A galera toda tá morrendo de fome. Nossa, tem um monte de... Pfff, um monte de mosquito aqui. A gente tá morrendo de fome. Vamos, acho que, no Outback. E depois, não sei. Será que vai ter rolê hoje à noite? Ou não? Não sei. Vai, continua acompanhando. Vambora. Galera, é o seguinte, a gente chegou aqui no Outback aqui agora e, mano, a McLaren já está indo embora. Nossa, véi, que cena triste de ver. Vou mostrar aqui pra vocês. Olha isso aqui. Não triste nada, vai pegar um bem melhor, mais rápido, hein? Triste nada. Não, mano, mas é uma história. Oh, mas é mais grave. Fala a verdade, que você tá animado. Não, não, animado pro próximo, mas triste com esse. Isso aí é o que eu quis dizer. Olha só, galera. Entrando no caminhão. Caramba, velho. Caramba, velho. Olha o instato. Caramba, mano. Caramba, cara. É, ninguém falando que esse pronunciou aqui. Não precisa do chão. Olha isso, cara. Caramba, por que é que eu gravo deitado? Vou embora, hein? Grava deitado. Galera, agora eu vou embora, velho. Vou embora. Relaxa, o que vai vir, vai ser melhor. Relaxa, relaxa. Você vai ver. Você vai gostar. Eu vou gostar? É aquele lá. Você vai gostar. Eu gostei. Eu que escolhi. Fala o mesmo. É, é verdade. Porque eu caio em outro. Depois você fala em vídeo pra galera. Os caras que empendem de carro vai preferir a sua escolha. Mas eu tô falando lá do marqueteiro. Ah, então, pois é. Então, galera, é o seguinte. Já tô aqui no outro dia, né? Infelizmente não terminei o vídeo de ontem aí com vocês. Porque eu cheguei aqui no Airbnb. Tava muito cansado desse dia de dormir. E acordei já agora. Hoje é domingão. Meu penúltimo dia aqui em São Paulo, né? Tá sendo uma correria total, mano. Por isso que não tá tendo vídeo esses dias aí no canal, né? Porque eu tô tendo que resolver muita coisa. Tive que ter um tempo pra fazer um encontro de inscritos aí. Então, me desculpem essa ausência de vídeos aí no canal. Quando eu voltar pros Estados Unidos, vai voltar tudo normal, beleza? Então é isso. Esse vídeo que teve aí, galera, foi só mais um daily mostrando pra vocês. É o encontro de inscritos que eu fiz lá em Manaus e aqui em São Paulo também. É o carro que a gente tava vendo, né? Pra ver. Se pega aqui no Brasil mesmo, não sei. Eu tô negociando com o cara, mas bora vendo o que isso vai dar. E foi só isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar seu like aqui embaixo. Também comentar o que você achou aí das naves, né? Que a gente filmou lá naquela concessionária. E é isso. Obrigado a todos que assistiram. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Se soltar o pé é 500, se eu continuar, eu ganho 500. Se soltar, eu pago 500. E se os dois segurarem agora? Peraí que você não vai machucar. Vai machucar. Vai machucar os dois. Não puxa o lado. Já foi. Deixa isso aí assim. Não. Põe o dele aqui. Se tirar o relógio, sai reto. Não, não, não. Sai reto. Agora tá preso. Pra ter a chave então. Eu quero ver só se eu consegui tirar ela em casa. Deixa o seu braço aqui. Não, meu, não pode.